Desde atrás, o Partido no Poder, que é o Partido Frelimo, organizou uma manifestação pacífica contra as manifestações pacíficas convocada pelo candidato do Engenheiro Vinácio Mundilani. E essa manifestação pacífica realizou-se dia de hoje, sábado 23 de novembro do quarentiano de 2024. Mas parece que não alimentou as expectativas dos membros simpatizantes do Partido Frelimo. Parece que não teve muita aderência. E a pergunta que fica é, cadê os 70% que a CNE divulgou que o candidato Daniel Francisco Chapo ganhou a uma margem de 70%? E essa pergunta, a resposta, eu sei que você vai deixar aí nos comentários. Caso eu esteja novo no canal, não me conhecia já antes, meu nome é Paulo. Para me ajudar é uma coisa muito simples. Deixa um like e se inscreva no canal. Bem, para começar eu vou reagir a um vídeo que está a viralizar muito nas redes sociais, que mostra mais de 20 autocarros, vulgo Machibombo, transportando membros simpatizantes da Frelimo, saindo dos distritos, outras cidades como Nambane, Gaza, outras aldeias, outras localidades, para se juntar com os membros simpatizantes do Partido Frelimo da cidade de Maputo, para juntos fazerem a manifestação. Vamos ver. Bom, amigos, para não pensar que Adão Paulo está sendo parcial, não está a ser imparcial, não gosta do Partido Frelimo, bom, vamos contar junto esses autocarros, né, vulgo, esses macho-bombos, né. E tem um detalhe muito importante que já já vou revelar, se vocês notarem também que bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sim, esses ultrapassam 20. Não sei, não sei se estou em erro, em matemática, mas ultrapassam 20. E há um detalhe muito importante, não sei se vocês notaram, é que aí não tem militares, não sei se viram militares. Viram a gente da Yuri, Yuri, Yuri? Viram aquele helicóptero aí a sobrevoar com gás limogênio? Viram polícias aí? Não sei, né? Não sei se a pessoa que trouxe as imagens foi intencional, não sei, né? Mas pelo que estou a ver nas imagens, parece que... Só para vocês terem uma outra ideia, vamos ver este vídeo aqui, e vamos ver o vídeo já onde os membros do simpatizante do Partido Frelimo marcham, né? Um número muito, muito pouco mesmo. Vamos ver este outro vídeo aqui, ó. Não sei se vocês viram. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver outro vídeo onde os membros do Partido Frelimo marcham, né? Vamos só balançar como foi a manifestação dos membros da Frelimo e como foi a manifestação dos membros do Partido Podemos, membros de Vinaldo Semundi. Vamos balançar junto, né? Se há uma discriminação, também, vocês vão deixar aí nos comentários, né? Vocês vão deixar os comentários convosco aí. Vamos analisar as notômas, né? Estão aqui os 70% a marchar. 70%! Estão a marchar, 70%! I'm dead! 70% a marchar! Estão a andar livremente. Não sei se estou... com algum problema de visão, ou... Mas estão a andar livremente. É o que as imagens ilustram, né? Estão a andar livremente. Aí não tem nenhum agente da UIR, não tem um helicóptero sobrevoando. Então parece que... Está tudo bem, que não está a acontecer nada aqui em Moçambique. Mas e aí? Ontem só um vídeo que passou aí. Onde estava um entoário internacional. Daí que começaram gás lacrimogêneo. E aí? E no nacional? Mas... Pronto. Vocês vão deixar aí nos comentários. Deixam like e se inscrevam no canal. Deixam um comentário aí. Seu ponto de vista. Deixam like e se inscrevam no canal.